Queridos jovens da Fissuquímica para a farmácia, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o seu professor Otton e primeiramente quero pedir desculpas pelo perito de ontem. Tive um probleminha a resolver depois da minha aula de Química Fundamental 1 e acabou que eu não pude dar aula para vocês no horário, tá? Então vamos aqui compensar o dia perdido, perdido, né, entre aspas. E vamos falar hoje de teoria das soluções, tá? Muito bem. Na aula anterior, nós vimos algumas noções de termodinâmica. Nós vimos que significava calor e trabalho. Nós vimos que isso pode ser convertido não somente por conta do estudo dos modelos dos gases, mas também podemos aplicar os conceitos de termodinâmica nas reações químicas. E essas quantidades tomam forma de entalpia, entropia e energia de Gibbs. E, se tratando de energia de Gibbs, nós temos aí a espontaneidade dos processos. Portanto, nós vimos que, dependendo da variação da energia de Gibbs, haverá ou não um processo espontâneo, que é dado justamente pela variação da energia de Gibbs. Portanto, se a variação de Gibbs for positiva, significa dizer que o processo é não espontâneo. Já a variação negativa da energia de Gibbs significa dizer que a reação é espontânea. Então, é isso que nós vimos na aula passada. E vocês podem se perguntar por que a gente vai aplicar isso nos outros conteúdos. Bom, é importante entender que a termodinâmica está envolvida em muitos processos, se não todos os processos químicos. E, justamente, a troca de energia favorece que haja algum favorecimento de um processo ou de outro. Ou mesmo quando nós temos dois processos que ocorrem de forma simultânea, que nós chamamos de equilíbrio. Primeiramente, nós vimos que o estado da matéria dentro da nossa atmosfera, quais são? Sólido, líquido e gasoso. Quando a substância, nós dizemos, é uma substância pura. Enquanto se em uma dessas fases, em uma única fase, então é uma substância pura. Quando nós temos a mistura dessas coisas, nós temos aí uma mistura. Então, nós já vimos e já exemplificamos sobre como as misturas podem, dentro do ponto de vista farmacêutico, nos ajudar, tanto como sólidos, líquidos e gasosos. Então, desde um antiácido até mesmo um analgésico. Então, nós vimos que a lei limite dos gases é o modelo ideal, ou seja, onde a pressão ou a sua concentração é baixa a ponto em que não haja interações intermoleculares no sistema gasoso. Portanto, toda idealidade dentro da química refere-se justamente à não presença de interações intermoleculares. Essa mesma consideração também pode ser aplicada nas soluções ideais. Então, o que é uma solução ideal é aquela solução cuja concentração é a menor possível, ou seja, diluída. Uma vez que, nessa condição, as interações intermoleculares são muito pequenas ou mesmo nulas. Então, como nós estamos considerando um líquido, a propriedade que a gente vai medir para perceber essa consideração é a pressão de vapor. Então, veja que nós temos aí dois gráficos sobre a pressão de vapor de um sistema. Então, o que seria a pressão de vapor? Seria aquela quantidade de líquido que é vaporizado e que, considerando que esse vapor seja um gás ideal, ele vai exercer uma certa pressão dentro do sistema. Claro, nós estamos falando aqui de um sistema fechado. Então, por que eu sei... Como é que eu sei que a pressão de vapor vai ser uma coisa dependente da concentração? Basta que eu olhe para esse gráfico. Aqui nós temos dois gráficos de pressão de vapor. E aqui nós temos a de, no instrux, a composição da mistura em termos de fração molar. Ou seja, nós estamos aqui fazendo a variação da concentração, aumentando o modimoso do soluto. Lembrando aqui que o soluto dentro do solvente é um soluto não volátil. Então, o que acontece quando a gente começa a aumentar a concentração? Nós temos aí uma diminuição da pressão de vapor da solução, melhor dizendo, do solvente. Por que eu sei disso? Porque os pontos da pressão, quando aumenta X2, que é a quantidade de soluto, vai diminuindo. E quando isso acontece, é porque está havendo interações entre o soluto e o solvente. Portanto, se isso acontece, menos moléculas livres existirão por conta que haverá um equilíbrio entre o soluto e o solvente. Portanto, menos moléculas poderão evaporar. Logo, a sua pressão de vapor diminui. Então, qual seria a região em que a pressão de vapor decairia linearmente e não de uma forma exponencial que nós estamos vendo aqui? Seria justamente a região onde a concentração tende a zero. Então, por que é nessa região de concentração diluída? Por que isso acontece aí? Porque é justamente quando nós temos uma descida linear da pressão de vapor, é porque ainda a gente consegue reverter esse processo. Ou seja, nós conseguimos, de certa forma, determinar que dentro daquele intervalo, a queda sempre vai ser linear. E saberíamos, dentro desse intervalo, como que a solução se comportaria. Quando a queda deixa de ser linear, aí nós temos outros processos que nós estamos considerando. Portanto, quando nós tratamos de uma solução ideal, é justamente quando a gente consegue ter uma medida mensurável e é relativamente fácil de modelar, como é o caso de uma reta. Então, essa curva 13.2 refere-se à concentração do soluto dentro da solução. Enquanto que a curva é à direita, 13.3, nós temos aqui a fração molar do solvente em função, melhor dizendo, a pressão de vapor do solvente em função da sua fração molar, da sua quantidade. Então, veja que essa queda é uma queda linear. Não podia deixar de ser, porque, afinal de contas, nós estamos enxergando agora para o solvente e não para o soluto. Então, pela lei de Dalton, a expressão de vapor... Perdão. Pela lei de Dalton, a pressão de vapor é a pressão na qual uma determinada quantidade de vapor ou gás exerce sobre a mistura de gases. Como a pressão de vapor depende da fração molar, podemos fazer um gráfico da pressão de vapor em função da composição. Portanto, considere que a pressão de vapor do solvente puro seja igual a P₀ e a pressão do solvente na solução seja P. Então, quando nós temos solvente puro, nós temos P₀. Quando nós temos a solução, a pressão de vapor do solvente se torna P. Seja X a fração molar do solvente e X₂ do soluto. A pressão de vapor do solvente diminui quando o soluto é adicionado, porque menos moléculas de solvente estarão disponíveis para evaporar. Portanto, a pressão parcial do solvente diminui ao aumentar a concentração da solução. Se isso acontece, se a pressão do vapor do solvente diminui com aumento de concentração, então as forças intermoleculares atuam sobre o soluto e o solvente. Então, como nós já vimos, a queda não linear da pressão de vapor refere-se justamente ao ponto das interações intermoleculares estarem interferindo no equilíbrio de formação de vapor. Então, para que tenhamos uma solução ideal, precisamos que a concentração seja a menor possível, de modo que a pressão de vapor diminua linearmente com a fração molar. Ou seja, quando a gente pega a equação, quando a gente pega a relação da pressão de vapor, nós temos aí uma dependência tanto da pressão do solvente puro quanto a pressão do soluto. Então, o que nós temos, afinal de contas, é que a pressão do solvente puro corresponde à pressão da solução mais a pressão do solvente quando se adiciona soluto. Quando a gente isola o P para determinar a pressão total, a pressão do solvente, melhor dizendo, a gente chega nessa expressão. P é igual a P₀, que multiplica 1 menos x₂. Então, o que significa isso? Como nós temos a fração molar do soluto do solvente, essa quantidade sempre é igual a 1. Então, como é que eu faço para eliminar o solvente? Basta que eu substitua 1 menos x₂. Então, x é o quê? 1 menos x₂. E aí, eu tenho a fração molar do solvente. Então, substituindo essa equação, nós temos a pressão como sendo dependente da fração molar do soluto e da sua pressão parcial do solvente puro. E essa é a chamada lei de Raul, na qual define que a solução ideal diminui a pressão de vapor de forma linear em função da concentração. Muito bem. Então, o que significa dizer, em termos termodinâmicos, que uma solução se torna ideal? Como nós não temos interações intermoleculares, o termo termodinâmico que relaciona interações intermoleculares nesse sentido, é justamente a entalpia. Lembra que eu falei para vocês que a entalpia é justamente a quantidade de energia disponível para que alguma ação ocorra. E que a ação é essa? É justamente as interações intermoleculares, a ligação de hidrogênio, de polo induzido, de polo permanente e assim por diante. Numa solução ideal, nós temos que a variação de entalpia ela é nula. Ou seja, quando eu dissolvo um soluto no solvente, eu não percebo nenhuma variação de calor. Eu não sinto nem esfriando e nem esquentando. Quer dizer que nós temos uma solução ideal e o ΔH de uma solução ideal é igual a zero. Então, na equação de Gibbs, a variação de energia que existe na solvatação de um sistema é dada pura e simplesmente pela entropia entre soluto e solvente. Então, aqui no ponto de vista termodinâmico, nós temos uma questão de desordem que causará uma espontaneidade do processo. Se em soluções ideais nós temos que a entalpia é nula, então, necessariamente, soluções reais possuem entalpia de solvatação diferente de zero. Então, relembrando o gráfico que nós mostramos anteriormente, essa aqui é a região ideal, ou seja, delta H de solvatação igual a zero e essa região todinha aqui que sobra é justamente a região real. Quer dizer, a entalpia de solvatação é diferente de zero. Certo? Então, no próximo vídeo a gente vai assistir como na prática a gente consegue perceber isso em termos de pressão parcial e em termos de turquímica também. Então, até lá!